E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos trazer hoje mais informações de qual melhor forma para você adquirir inversor off-grid aí para o seu sistema de energia solar off-grid. Vamos trazer aí o depoimento do amigo Elton, lá de Calcaia, no Ceará, que seguiu as dicas no canal e só sucesso! Confira aí todas as dicas! Antes de te explicar direitinho e mostrar o depoimento do amigo, da melhor forma de comprar inversor off-grid quero pedir para vocês aí, os amigos membros do canal, eu fiz um post aí do sorteio do inversor para os membros do canal, tá lá, entre lá no post, bote seu número, escolha seu número, sua dezena lá que o sorteio vai ser agora no final do ano. Você que é inscrito e ainda não é membro, vá lá, seja membro um picolé, acho que é R$ 7,99, você participa aí do sorteio do canal, já teve aí um sorteio aí do chapéu de couro, agora do inversor off-grid e o próximo sorteio aí ano que vem vai ser um produtão top, se liga! Então vai lá no post do sorteio do inversor e pede, diz lá sua dezena, lê as regrinhas para participar. E você que está chegando agora, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo subir para o salvo com a galera e não deixa de visitar a galeria de vídeo aulas aqui do canal sobre montagem, manutenção, dicas e tudo mais sobre o sistema off-grid. Mas vamos lá, a dica principal aqui do canal, a melhor forma de comprar inversor. Comprei meus inversores assim, vou dizer rapidamente o porquê e vocês confiram aí com a bela compra do amigo e com a experiência dele pessoal sobre essa compra. Sempre alerta! Olá pessoal do YouTube, aqui quem tá falando é o Edito, aqui da Calcaia Ceará. Eu vejo muitos vídeos do Tarcísio, acompanho muito o canal dele. Eu estava precisando comprar um inversor, porém eu não sabia onde procurar. O Tarcísio no seu canal, ele divulga o link de onde a gente pode comprar e ter desconto. Eu peguei, segui o link dele e comprei. Daqui a mercadoria chegou hoje, passou só oito dias para chegar aqui. Essa é a do Rio de Janeiro e veio para cá, a Ceará Calcaia. Eu quero dar meus agradecimentos ao Tarcísio, por ter mandado esse link, para não ter comprado com desconto. O produto se encontrava já no Brasil, ele saiu do Rio de Janeiro, chegou bem rápido. Foi no mesmo dia que eu comprei, foi postado e chegou aqui super rápido e foi pela encomenda PAC, não foi nem SEDEX, mas mesmo assim chegou rápido. Aí tá aqui o inversor, é grande, pelo menos a caixa é grande. Agora nós vamos abrir para ver se realmente tem um inversor aqui dentro e para ver se o Tarcísio mesmo, coloca o link reais mesmo, que dá para você comprar com confiança. Vamos aqui abrir junto comigo. Aqui o estilete, abrindo aqui de um lado, tudo fechado, tudo lacrado. Abrindo aqui o outro lado, do jeito que vem ainda. O que tiver mandado lá, tá aqui. Do jeito que chegou, eu recebi e vamos abrir aqui. Caixa bem fechada mesmo, lacradinho. Pronto, abri. Aqui de cara, eu já vejo que o inversor tá aqui, ó. Aqui é quatro cabos. Sendo dois termino e dois preto. Dois cabos. Colocar aqui do lado. Vem um manual. Um manual. Quatro fusíveis e uma proteção acrílica. Colocar aqui para o lado. Vou tirar o estilete daqui. Tá aqui a criança. Grande, viu? Grande e pesado. Mais nada dentro da caixa. Vou tirar a caixa daqui. Tá aqui a criança. Vou tirar o isopor. Isopor não, espuma, bastante segura. Vou tirar o outro lado. Tá aqui. É um reliable, 3.024 volts. Um ovo zerado. Entrada 24, saída 220. É pesado. Acredito que ele pesa mais de 5 kg. Acredito que ele pesa uns 5 kg no mínimo. Pois tá aí, Tassi. Obrigado pela dica. Só resta agora ligar para testar. Vou fazer os testes e depois te manda um vídeo. É... Obrigadão, pessoal. Fica com Deus. E aqui é uma nova aquisição para o meu sistema off-grid. Posteriormente, eu mostro para vocês como ele vai se comportar lá. Mas de cara, o inversor é pesado. É grande. Sou bastante grande mesmo. Obrigado, Tassi. Até a próxima. Veja, o que é o maior problema aí quando a gente vai comprar o inversor off-grid? Aparelho, quando é potente aí, ó. Caro, pesado. Aí você compra lá seu inversor. Quando chega, às vezes tem a sorte de dar o fã de dizer, vem cá, vou cobrar aqui uma taxa, um tributo. Se eles cobrarem o máximo, aí encarece o produto. Produtos muito pesados, geralmente tem a chance muito grande de ser taxado. Os mais leves, coisa pequena, como já comprei a maioria desses controladores, caixinha pequena. Não foi tributado nenhum. Mais um inversorzão desses, como esse, como o Bruto, a Lida, Levi One e outros grandões, como alguns híbridos e tudo. A chance de sofrer uma taxação aí, uma tarifa é muito grande. Aí encarece mais o produto. E aqui no canal, eu geralmente seleciono todas as minhas compras de sucesso. Eu faço os inversores que têm estoque no Brasil e já deixo aí na descrição do vídeo uma lista ali do Reliab estoque no Brasil, como tem hoje. O Levi One está aí uma lista também com vários no estoque no Brasil. Nesse momento ainda tem algumas unidades. E vou sempre separando e botando estoque Brasil, estoque Brasil. Por quê? O que é que acontece quando você compra estoque Brasil? Você compra o produto. Geralmente ele está estocado em uma cidade, às vezes no Rio de Janeiro, às vezes ali no Rio Grande do Sul. E aí você recebe rapidamente e não tem tributação, não tem taxação. Por quê? Sai do Brasil para o Brasil. Você recebe rápido e é aquele valor. Aí muita gente diz, ah, mas às vezes o preço está um pouco mais caro do que comprando da China. Preste atenção. Veja a seguinte comparação. Quando eu fui comprar esse inversor aqui, aí estava R$2.200 estoque no Brasil. Um inversorzão desse. Às vezes está frete grátis, às vezes tem um frete de R$50, R$60. R$60, somando tudo, R$2.200 e poucos reais. Porém, tinha lá, saindo da China, R$1.600 mais R$400 de frete. R$400 vezes R$500 de frete. Aí você somava, pô, mas vindo da China, vou pagar R$2.000. Vindo do Brasil, vou pagar R$2.200. Só que aí você se engana. Você comprou ele, esse inversorzão grande, pesado, vindo da China. Quase 99% de certeza que esses produtos de 5, 10 quilos vão para taxação. E às vezes sofre uma tributação de até 60%. Aí o produto que você iria economizar R$100 vindo da China, você vai pagar muito mais caro. Então, as coisas pequenas ainda não. Você consegue comprar os PEC, alguns controladores, passa muita coisa. Pelo menos a maioria do que eu comprei, passou direto. Não teve tributação. Mas as coisas pesadas, mais de 2 quilos ou um volume maior, tributação. Aí encarece. E o que é que a gente faz aqui no canal, deixa vários links aí dos estoques no Brasil. E outra, é limitado. Às vezes o cara bota disponível aí o vendedor. E tem 15 aí no estoque no Brasil. Aí quando a gente divulga, tem estoque no Brasil. Rapidinho a galera compra, depois o retardo da tarde chega. Eita, não tem mais, só tem na China. Aí tem que esperar alguns meses até ter estoque no Brasil de novo. Então, essa aí, uma dica no canal, a forma correta aí de você comprar a inversor off grid. Potente, pesado. É desses links, estoque no Brasil. Os pequenininhos, como um jeans, o tudo, ainda passa. Como é levezinho, pequenininho, menos de 2 quilos. Passa, você consegue comprar da China, sem aquela tributação que encarece. Mas os grandões, os pesados, estoque no Brasil, viu pessoal? Chegou, chegou, chegou. Salvezinho. Rapidex. Depois da dica no canal. É importante avisar os amigos. Muita gente nova chegando. Quero comprar meus materiais, eu não sei, tenho medo de comprar minhas compras 99% no AliExpress. Quase tudo aqui, comprado lá. Nunca perdi nada, nunca deixei de receber. E se der algum erro, a gente abre a disputa, recebe nosso dinheiro de volta. E, quando é os grandões, estoque no Brasil. Por isso que, quando tem, deixo sempre o link na descrição do vídeo lá. Reliável, estoque no Brasil. Livio One, estoque no Brasil. Tem, às vezes, EPEV, estoque no Brasil. Está tudo aí nas descrições do vídeo do canal. Não perca essa dica. Vamos ver agora quem foi os cabaligeiros. Que chegaram e garantiram. Nosso amigo Júnior, de posse de calda, Minas Gerais. Mandaram a abração, amigo. Nosso amigo Joaquim Ferreira, lá de Betim, Minas Gerais. Grande abraço, amigo Joaquim Ferreira. Cababom. Já escolheu seu número e está participando do sorteio do inversor. Não deixe de participar, não. Vai lá no post, rapaz. E quem não é membro, vira membro. Ajuda o canal com picolé, 799, se eu não me engano. E ainda fica participando do sorteio do canal. E mais coisas vão vir aí. Nosso amigo Jorge Gilberto, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Grande abraço, amigo. Nosso amigo Wilson Deca, de Estaciso. Um abraço, um salve aí pra gente. E pra minha família toda, lá de Miranda do Norte, lá no Maranhão. Grande abraço, amigo. Nosso amigo Ronan de Planaltina, do Distrito Federal. Grande abraço. E nosso amigo Marcelo Calmar, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E também, muito obrigado aí pelo depoimento do amigo aí, o Elton, lá de Calcaia, no Ceará. Seguiu as dicas no canal. Comprou-se o belo inversor. Realizão de 3 mil euros. Recebeu em 8 dias. Parabéns, amigo. E obrigado por compartilhar a sua experiência com a gente aqui do canal. Grande abraço. E os videozinhos aqui do final do vídeo. Dá uma clicadinha. Ajuda aí. Assistindo aí os vídeos do final do vídeo. Se ajuda o canal. Clic, 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 clic.